e meia hora de live só para organizar a galera aqui é assim mesmo eu tô jogando controle tá gente eu também jogo no controle eu não consigo jogar com o controle a gente não sei jogar no teclado vou no mouse teclado mas no serve vamos embora ai meu deus vamos lá que lindo que tá oi gente ai gente a rebeca como é que eu corro que que eu perco para correr aqui ah tá é o l1 oi tuto pom vai ter que descer é isso eu não sei o que eu tô fazendo a gente eu vou seguir vocês então vai passar na minha frente e está descendo essa escada aqui tá mas não calma ô ô maiozinho pega leve aí tá porque eu não eu ainda não sei o que eu tô fazendo e a maiozinho eu falei que você pega leve cara isso vai para lá eu pego leve consigo né veio para mim formou trabalhar na missão aqui mãe tá aqui eu vou agachada. Olha, eu vou agachada. E aqui eu vou correndo. Ai, gente, a delegacia tá linda, cara. Tá, eu vou tentar ajudar aqui a reparar. Repara não, que eu sou meio ruim nessas coisas. Lembra das ski-checks. Ui, ui, ui. Fior que na hora que mandar apertar botão, ferrou, ó lá. O jogo tá muito baixo. Já vou aumentar, gente. Ah, é, consegui uma. Pera aí, eu já aumento o som do jogo, tá, gente? Ai, tudo tem que ter quick time event. Essa porra me persegue. Eu achei que era o outro. Eita. Que isso? Você passou por dentro de mim? Ah, tem uma abertura. Ah, consegui mais um. Eu não passei por dentro de uma parede. Caraca, fiquei perdidão agora. Ah, gente, eu mandei mensagem pra Rebeca, né, que a... Conseguimos um. Que a... A dubladora da Beneviento, né, que ela jogou com a gente o capítulo 1. Aí, dependendo, ela vai entrar pra jogar com a gente. Mas ela falou que vai ver ainda se consegue chegar a tempo em casa. Pô, sério? Aham. Peguei. Boa noite, Madri. Tudo bom? Pula! Não, calma aí, Mayer. Falei pra você pegar leve, cara. Eu ainda não sei jogar esse troço. Aí você acaba com a minha graça, porra. Cosplay, volta aqui, cosplay. Ai! Não, não volta, não. Eita! Muni, 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 olha aqui atrás, ó. Oi, tudo bom? Vou te ajudar aqui. Ai, muito obrigada. Obrigada aí. Olha, porra de pique. Vamos ter que consertar mais um aqui, gente. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Gente, eu não sei jogar Dead By, tá? Galera que tá me carregando aqui, porque é isso. Muni, ele tá vindo. Tem um tchau. Tem um tchau. Muni, você precisa pegar o Effing Spray no baúzinho. Ai, meu Deus. Ele tá comigo! Olha, olha, Pris do Mar, pra você que consegue ver a aura branca do baú. Aham, eu achei. Achei o baú aqui. Você abre ele, pega o Effing Spray e usa. Tá aí. Apertando o R2. Segurei, pô. Se tiver conhecido o Effing Spray, não cai, não. Ah, boa. Aí eu... Como é que eu uso? Tratar-se com spray. Ai, mulher, vai. Se trata com esse spray! Boa, consegui, gente. Obrigada pela ajuda. Ai, gente, se não fossem vocês... Meu Deus do céu. Ah, tá. É verdade, né? Esse aqui já tá funfando. Tá ruim no gancho aqui, pessoal. Aonde? Por quê? Quando? Como? Já tirei. Olha aqui a Ada. Por favor. Maierzinho. Maierzinho, pega leve com a galera. Ah, Maierzinho! Pomba! Acabei de me curar, cara. Ah! Gente, esse menino quer me matar. O que eu te fiz, porra? Gente, ele vai me matar. Ih, me matou. Vai me botar no gancho. Olha, ele vai falar alguma coisa. Ai, gente, tô no gancho. E não falou nada. Coitada da Rebeca. Olha aí, Taimim. Você tá no segundo andar? Ih, é pior, né? Eu tentar sair. Ele tá no primeiro andar. Não tenta, não. Não tenta, não. Não tenta, não tenta. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou tentar. Opa! Ah, é a Star Trek. Boa. Não pegou, não. Autocura. Como é que... Ah. Ai, obrigada, Lono. Muito obrigada. Essa é o segundo ainda, né? Tá, o Wesker Killer é mais falante pro DVD sobre isso. O Frank falou, por que não coloca no YouTube o canal da Twitch? Mas eu coloquei. Eu coloquei na aba comunidade lá pra galera vir pra cá. Depois a gente vai... Nossa, você precisa pegar o... O spray, né? Tá, eu vou procurar aqui. Calma aí. Nossa, ele tá gostando de pôr você no gancho. Ai! Tá aqui? Tá não, ele tá... Não, anjo. É gigantesco, é. Ai, como é que eu me trato aqui? Obrigada, Sérgio, pelos três meses. Gente, manda o sub aí, tá? Escorrega o Prime. Eu sou cara de pau mesmo. Tô precisada do seu Prime, hein? Pra manter minhas perucas aqui, hein? Ó, cabelo preto hoje. Eu acho que eu... Será que eu melhorei? Não. Não sei. Mas vamos correndo. Ah, morri. Ai, não! Tem um negócio aqui pra... Ele foi atrás do Raul aí, pessoal. Cuidado. Já chegou com a redeca do caucho, disse o planilho. O raio de terror faz falta, né? Gente, eu tô morrendo de medo. Vocês não têm noção. Ele tava sem raio de terror. Por quê? Acho que ele... Tinker, talvez, alguma coisa assim. Não, acho que não. Gente, eu tô morrendo de medo nesse jogo. Vocês não estão entendendo. Nossa, que novo! Todo mundo no chão. Obrigada, Anderson. Muito obrigada pelos 24 meses. Ah! Eu até me assustei. Chil, Rebeca. Chil! Não! Eu não sei nem onde tá esse Wesker, gente. Gente, todo mundo que tá chegando aí, muito bem-vindos, tá? Tem gente no chão? Ai, tem gente no chão. Aonde? Todo mundo no chão, precisamos de uma médica. Ai, tô chegando. Eu sou a pior médica do mundo, né? Ai, meu Deus! Tirei a Aida. Nossa, eu me lembrei da foto que tem no easter egg do jogo. Ai, ai, ai. Tá ruim. Quê? Ajuda a Aida. Cadê a Aida? Vamos. Vamos curar ela. Ai, gente, me ajuda. Gente, eu sou lesada. Uma build especializada nisso. Já fez, ó. Não, sim, mas eu sou lesada, gente. Eu não sei fazer essas coisas. Tem um negócio aqui pra gente arrumar, ó. Que eu tava arrumando. Ai, tem uma pessoa no chão. Cadê? Sou eu. Ai, tem que a gente... Ah! Não, gente, ele tá atrás de mim. Olá, Dio. Nossa, Dio, você tá estranha hoje? Minha maquiagem tá diferente. Ah, tá. Teus olhos tão grandes. É que ela teve... E aí, jambeiro, tudo bom? Como é que tá? Tá vindo aí, hein? Ai, não! Ai! Me derrubou, gente. Me ajuda. Putz. Ai, não. Meu Deus, tem 250 pessoas me vendo passar vergonha aqui, gente. Ai, ele me botou no gancho. Você não tá passando vergonha, vergonha. Passava eu que andava de Claudete no canto do mapa e não fazia nada. Ai, ai. Ai, meu Deus, o gancho quer me matar. Ai, ele me matou! Não, não. Não, não. Não, não é lá. Não é. Tô subindo. Tô tentando. Ai, tô tentando, gente. Por que botão de ação nesse jogo? Calma, tô aqui. Ai. Salvei. Era pior, gente. Ai. Glória a Deus. Espera, Monique. Tá. Tá, tá. Eu sou a pior médica, gente, do mundo. Vocês que tem que ficar me curando. Eu preciso de um baú. Ai, daqui! Gente, eu vou procurar um baú pra mim. Tá. Lá vem o coleguinha, viu? E se caso, se eu não estiver vendo o baú, procura pelo UFO 3. Sai de mim. Ele tá em mim. Sai de mim! Ele tá naquela parte do laboratório fotográfico. Espera aí que eu tô procurando. Achei um baú aqui. Achei um aqui. Ai, Jesus. Espera aí, gente. A gente vai subir essas escadas aí. Tá ligado, né? Tô indo. A gente vai subir. A nossa live que eu roubo ele. A gente vai subir. A gente vai subir. A gente vai subir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ainda tá distraindo ele. Boa, boa, boa. Vamos trabalhar na lição. Passando um Rexona, né, Black? Rexona, paga nós aqui. Que a propaganda foi de graça. Tá, graça mais um. Falta qual, gente? Monique, onde você tá? Ih, eu tô na sala. Se eu falar, o Maier vai me ver. Aí ele vai saber onde eu tô. Isso que tá ruim. Tio, eu acho que não tem mais gente aqui onde a gente tá. Acho que a gente deixou de ir, gente. Tem um lá fora que eu tava consertando. Não, aqui no lugar de... Ah, é, tem um aqui fora. Tem um aqui fora, é. Que cruel, Tote. Ai, meu Deus. Só que eu já não lembro mais onde era. Ah, que bom. Não lembro mais. Pula, mulher. Esse aqui tá consertado? Tem um que não tá consertado, gente. Onde é? Perto de onde a gente entrou. Estamos trabalhando na missão. Vocês não conseguem me ver? Ih, tá vendo aqui. Não, Monique. A gente... Só com algumas coisas bem específicas, a gente vê a aura dos aliados. Eu tenho... Esqueci o nome. Meu Deus, eu tô perdida já. Deve ficar rodando aqui. Então, Monique. Se der pra tu salvar o carinha, vai dar bom. Tá, quem é que eu tenho que salvar? Aida no ganso, Aida no ganso. Aida no ganso, calma. Calma, calma. Tá, tô vendo, tô vendo. Aida no ganso. Calma que eu tô procurando, gente. Calma que eu tô procurando. Aida no ganso, Aida no ganso, Aida no ganso. Segura aí a perícia, amiga. Aida no ganso. Você tá comigo no interrogatório. Meu Deus, que susto, velho. Ela vai salvar. Tomei. Calma que eu tô chegando, 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 tô chegando. Cheguei. Cheguei. Ai, cheguei. Deixa eu te curar aqui. Ai, meu Deus. Ai, gente, toda vez que eu tenho que fazer teste de perícia, eu fico nervosa. Morri. Ai. Eu tô seguindo o Lon Lon aqui, mano. Tudo travado, meu Deus. Então era por aqui que tinha um, inclusive. Me inventou. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aí, mesmo. Porque eu tava arrumando aquela hora. Ai, gente, eu tô... Agora todo mundo é me inventado, amor. Ele tá indo por aí, gente. Ai. Vocês querem que eu distraia ele? Não, né? Porque ele vai me matar se eu for distrair ele. Ele sobe de assim. Ele sobe de assim. Para, Wesker. Para, Mayer. Deixa a gente também vencer uma, pô. Ele não tá em você, Monique. Ele não tá em você. Glória a Deus. Você pode se curar. Para. Para. Curar-se. Auto cura. Falando onde você tá, que eu vou. Eu vou me curar aqui, porque... Ai. Não, 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 não. Mayer, depois eu te dou uns bombons, tá? Se você deixar a gente ganhar. Tá bom. Eu gosto de chocolate. Né, gente? Vamos, 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 vamos comprar o Mayer. Esse gameplay vai pro YouTube depois, hein, Mayer? Põe o teu link lá, pô. Ai, eu quero. Quero que vá. Põe o teu link lá, hein? Tá bom. Sim, eu percebi, Ort. Quando ele tá perto, o coração começa a bater. É tipo a minha ansiedade, entendeu? O bicho tá pegando. Tá voltando, Monique. Ele é gravado pela escadas. Mas que inferno. Que inferno, cara. Que coisa. Mas que coisa! Eu vou seguir a Jill aqui. Ai! Agora deu um lagzinho aqui. Tá atrás. Monique, ele tá atrás mesmo. Ah! Vai me matar. Mayer, lembra aquilo que eu te falei, né? Que eu vou pôr teu link lá no YouTube. Tô querendo comprar o Mayer? Sim! Monique, ele virou na Jill. Ele não tá mais em você. Ligou o último, Monique, ó. Agora é só... Aí! Apareceu os portões, ó. Ai, meu Deus. Onde é o portão, gente? Na entrada da RPD, Monique. Tem um. Tá. Tá, 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 tá. Acredito eu que o outro tá atrás da... Da heliport. Tá até de mim. Gente, é isso. A gente tem que tentar. Peraí que esse RPD tá muito diferente. O portão de... Sim, tem muitas entradas que não existem no jogo do remake, Monique. É, então. E aí eu fico perdidona. Se você descer por aí, você vai achar mais fácil. O portão de entrada da RPD. Pode descer essa janela aí, ó. Vem pro ral. Ui! Ah, boa. Eu morri pra vocês sobreviverem. É sobre. Ô, louco! Ele tá aqui! Ixi, tá bem no começo aqui. Aí, Monique, tem um portão descendo essas escadas, ó. Só energizar ele. Vai fazer uma saída. É só a Monique. Que maldade. Não, Monique. É ela mesmo onde você tava. Quase. Onde eu tô? Ele me veio. Ele me veio. Vai aqui? É embaixo mesmo. É embaixo? Tá. Ah, aqui tem um... Em frente desse gancho tem uma alavanca. Ah, tá, 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 tá. Alavanca, alavanca. Cadê a alavanca? Alavanca, 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 alavanca. Não. É a alavanca. Achei, achei! Achei! Ai. Segura. Não tem skill check, não. Pode ficar tranquila. Tá. Valeu, Caipira. Boa noite. Obrigada pelo bicho. Tamo junto. Só tem você viva, Monique. Ai, Maier. Maier, eu vou colocar teu link lá, hein? No YouTube, hein? Monique lá, ele tá aí já. Tá bom, Maier? Tá bom? Tá bom. Não, Maier! Corre, Monique, corre! Não, Maier! Corre, Monique, corre! Isso foi cruel. Nossa, cara! Ih, Monique, ele vai te matar. Me mentou. Pelo entretenimento, gente. Caraca! Arrasou, hein? Eu guardei pro final. Faleceu. Preciso assistir mais o Maierzinho. Preciso assistir mais o Maierzinho. Como não jogar comigo? Não, não imaginei que eu fosse jogar com você. Tá aí a questão. Sim. Não, é... Eu, na verdade, só faço notícia do jogo e teorizo outras coisas. Teoria eu vi bastante, inclusive. É, eu adoro fazer teoria. Eu amo! É a coisa que eu mais gosto nesse mundo é ficar tentando adivinhar quem que vai ser o próximo. Ai, que legal! E aí a gente pega as evidências... É que a behavior solta umas coisinhas no ar assim, sabe? Aí você fica... É, antigamente eles faziam isso. Antigamente. Cada semana, cada dia da semana eles lançavam alguma pista na foto, de perfil, uma palavra, e a gente tinha que procurar essa palavra pra ver se tinha alguma coisa na história dos arquivos que falava sobre algum personagem. A gente falava... Olha, tem lore, gente! Tem todo lore! As melezes que lembram o plot do Springtrap lá, todo mundo ficou malu. Só que ultimamente eles não estão fazendo isso, eles estão só soltando o trailer e pronto. Não, mas agora tudo vaza antes. É aloeste agora? Tem o que fazer. Ah, a Maria Lorinha que existe em mim... Contenta. Agora não tem mais helicóptero. Não tem mais helicóptero. Ah, é, o heliponto tá fechado. Tá aberta a saúde dos starters. Eu não tô vendo vocês, gente. Vocês estão em outro ponto? Cada um começou num ponto? Eu vou passar perto daqui, Moni. Hã? Você tá bem perto daqui. Ah, tá... Ah! O Nemesis também! Tem zumbi no mapa, viu? Ele tá de Nemesis. É, eu percebi. Ai, calma aí, Maier! Deixa eu achar meus colegas. É que eu te achei primeiro. Ah... Ah, mas precisa me bater? Não, não é. Não, não é. É mesmoesis batendo na Rebeca que dó. É verdade. Ela é minha obsessão, então. Ela vai ficar com o meu right there. Não, acerta a Jill, porra! Não! Acertou como isso aí? É um vacilo. Ninguém mediu. Foi extrair. É verdade, então. Acerta a Jill. Ou seja, não tem nenhuma Jill. Cheguei, gente. Achei vocês. Tudo bem? Tá todo mundo se ferrando. Mas eu achei vocês. Desespero. Só o chicote. Chicote no lombo. Vem cá, Rebeca. Eu achei a Clara aqui. Tudo bom? Tudo sujo. Eu não tô conseguindo te curar por quê? Oi, 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 oi. Ai, tudo bom? Ajuda na cura. A mina leva o Nemesis até os caras. Desculpa, gente. Sou muito amiga da um... Não, é que eu tava com vontade de encontrar vocês. Eu não queria me sentir soca. No jogo. Ele tá no hall. Tem uma tia. Tcharararararã. Ai, boa. Tem um zumbi ali. Corre, galera. Tem um zumbas ali, ó. Ui, tá com o zumbi. Ei, você virou Scooby-Doo, agora todo mundo junto. Ai, meu Deus. Sim. Ai, muito bom. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Sai de um canário pro outro. Eu tô seguindo a Monique. Aí, eu tava seguindo a Clare, mas eu já me perdi dela. Eu tô atrás de você. Ah, tá. Então, beleza. Então, passa na minha frente pra eu te seguir. Obrigada. Ai, Jesus, viu? Tá, vem cá. Ah, aqui ó, que tá aberto aqui agora. Vamos pra cá. Tem algum... Tem algum coiso? Deixa eu ver aqui. Tem gerador, não. O gen do hall foi feito? Nemesis no RPD, né, Edu? Olha só, né? Às vezes acontece, né? Nossa, se despawnou dois no hall. Inclusive... Coisa que o remake não trouxe, mas o DBD trouxe. Olha só. Gente, no Operation Raccoon City tem Clock Tower e no 3 Remake não tem. Eu não ia ter isso. Tomou um emão pra pouco aí, mas... Ódio. Ódio. Coloquei uma armadilha num gen pra ele, galerinha. Clodiu minha cara quando eu fui chutar. Ai, eu tô indo bem nos testes de perícia, né, gente? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, tem 200... Ah! Só fui olhar o... Eu só fui olhar o número de pessoas. Eu não acredito nisso, cara. Ainda bem que tá em perto aqui. 284 pessoas me vendo explodir o gerador. Você viu isso? Ah, você tá com um bom de cura, não tá? Boa. Abenção. Eu venho certinho pra você me dar um sandbag pro Zumbi me abraçar. É um gênio que tá, hein? Eu dirijo ele qualquer coisa. Tá bom. Eu dirijo ele. Ai, ai. Ai, ai. Ele quer você, Liano. Oi, amiga. Ui! Ui, eu tô infectada! Gente, como é que eu me curo aqui? Ah, Menezes. Nesse tem spray também pra pegar? Balzinho? Não, tem um lacinho. Ah, tá. Beleza. Tô no gancho, gente. Acho que eu vou falecer, porque eu tô muito infectada. Não, não vai, não. Não, Mony. Não tenta sair do gancho assim. Não tento, não tento. Não, não, não. Não vou tentar. Não, não vou tentar. Ó, o Nemesis, no caso, tem um baú pra cada serve. Olha que rolê aleatório. O Leon salvou a Rebeca do gancho. Eu vou pegar o sprayzinho. Pronto, tá safe. É a seringa do antivírus. Só pegar ela no baú. Não, nem nesse baú, não. Tá em branco aqui, ó. Clare. Aqui, Clare. Vem cá, aqui, ó. Tem um baú bem aqui, ó. Tá, obrigada. Não esquece de pegar o kit médico de volta, porque depois ele fica no chão quando você pega a seringa. Tá, aham. Mas essa vacina foi testada, gente? Ui. Ela é da China? Provada. Ó, pelo menos ela não é a Joy. É, graças a Deus, né? Meu Deus. Nossa, caiu nos braços dele. Após o Lady Diogo foi... Ai, tem... Sua obsessão, né, então. Meu Deus, ninguém vai te achar aqui nunca. Ah, eu vou. Opa, ele tá no basement. Eu não joguei Resident Evil por 20 anos da minha vida toda. Ui, mas essa parte não tem no Resident Evil. Não vale de nada nesse jogo aqui. A gente fica em frente ao estúdio fotográfico, não é isso? Aham. Não, Mayer. Vai pegar os outros. Eu tô mostrando o jogo pras pessoas. A outra variação, ele pode aparecer também embaixo do... Tô mostrando o jogo pras pessoas, Mayer. Eita, como é que você tá exposta assim? Star Truck pegou nela também, com a build do Raio de Terror Infinito. Olha, é que eu tô testando o alcance disso. Coitada da menina. A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina, disse o Clavier ali, ó. Faz sentido o ódio do Nemesis e a Rebeca e a Starz também. É, claro. Putz, eu devia ter vindo de Ada. Ai, tem que jogar de Ada, gente, a próxima. Eu queria pegar a skin dela com o Sobretudo nessa cara. Encontra e ajuda. Ah, não. Vinte com dá pra comprar. Vinte. Ih, agora acho que eu não consigo mais me recuperar. Tem que encontrar ajuda. Tô indo aí. Tá. É, então, Asa, eu tô tentando me... Obrigada, gente. Eu tô tentando aprender aqui as coisas. Ó, o John John falou, só o DBD te proporciona o encontro do Nemesis com a Rebeca. Ele tá comigo, gente, na sala do Irons. Só o DBD proporciona. Cabeça de pirâmide. Meu Deus, tem um buraco aqui, véi. Tá, tá cheio de buraco, mano. Abri o buraco no outro lado. Vem aí. Tem que querer dar aqui, ó. Tá, eu vou te ajudar aqui. Bora lá, gente. Compartilhem a live, tá? Chama todo mundo aí. Quem não segue o canal, segue, por favor. Caralho, desculpa. Eu disse Carvalho. Eu disse Carvalho. Vocês entenderam errado. Eu não tô calculando quem já foi pro gancho. Então, se alguém já morre, me avisa. Não, ninguém morre ainda não. Tudo bem safe. Eu sei que a Moni já foi uma vez. Ou seja, me deixe em paz agora, tá bom? Foi a Moni e a Cosplay. Meu. O que é isso? Agora foi o Link, né? Só falta a Clare, então. A Clare? A Clare se mudou. Ela mora em Minas. Ih, do binomone, ó. Imagina o Nemesis falando. É a Clare Pereira. Agora ela mora em Minas. Olha lá ele. Eu acho que é pra cá o caminho, ó. Meu Deus do céu, me deixa em paz, Mayer. Vamos de pular a janela. Fortalecer aos bichos. Nossa, é tudo bloqueado os caminhos. Foi a Ari, tudo bom. Aí eu tenho que achar um... Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tenho que achar um coisinho, gente. Uma vacina de novo. Ele tá vindo em mim. Gente, ele não me viu, não. Ai, tem um homem aqui. Desgraçado. Eu tô procurando uma vacina, gente. Porque... Eu tô amando a Ada Wong. É, então. Porque eu sou a mulher da ciência. Meu Deus, mas já acabou. Não deu nem tempo de fazer nada. Jane Rush. É. Eu pegando leve. Tem um zumbi aqui que tá literalmente congelado numa abertura dele. Tô abrindo a saída aqui. Não avisa qual. Tá. Lá, 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 lá. Ele já sabe qual é. Lá no fundo. Não, foi lá embaixo que eu abri. Não foi aí. Você tava... Ali eu tava só encostada respirando. Obrigada, Lucas! Ele respirou um cara. Ele respirou um cara. Ele respirou um cara. Ele respirou um cara. Moni, ele não... Ah, eu te dei subir... Do vírus da mãe. Esse corte... É um... Pera, achei feinha. Ih, zumbi derrubou aqui. Tomei. A gente tem que ajudar a galera ali. Tem... Olha isso aqui. Moni. Ele tá aqui. Nossa, que passa o risco. Nossa, mano. Difícil ganhar nesse jogo. É reunião dos Jouters mortos. Vai, gente. Vai, gente. Forte, ele tá comigo. Toma cuidado, toma cuidado. Aqui eu tomo. Tomou. Não sei se passa. Meu Deus, aqui passa o tentáculo. Nossa, como que eu não tomei essa, velho? Não passa. Nem trocou. Acho que lá deu um bug. Gente, ele tá aqui. Ai! O zumbi me derrubou, gente. Ai, não. Ele tá no hall, gente. Nossa, tinha outro aqui. Meu Deus, os dois zumbis estavam no hall. Alô. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele voltou. Ele voltou. Vem aqui, Claire. Ele tá tentando fugir do zumbi aqui. Deixa eu te curar agora. Ai, Jesus. Ai, gente. É muito tenso. Eu tô com o coração explodindo aqui, mano. Ai, já era. Tadinha, o zumbi derrubou ela. Não, não. Segura aí. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Te dá exposta. Ui! Ah, tadinha da Rebequinha. Caracaquinha. Obrigada, Jill. O Stars ajuda o Stars, né? Não! Sai! Que gemeção esse jogo, gente. Veja com... Ah, zumbi! O zumbi me derrubou de novo. Esse zumbi tá abugado aí, meu Deus. Ele tá camperando a porta, esse safado. Tem duas pra isso. Ai, eu tô travando nas coisas, amor. Oi, a Santi, boa noite. Exatamente na passagem onde a Monique tá. É, pois é. Ele não sai daí. É, ele tá até que nem vem atrás de mim. Monique, ele tá onde? Ele tá aí. Eu não faço ideia. O coração tá explodindo. Olha esses zumbis, cara. Os zumbis são altamente profissionais. Monique, 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 monique. Ai, ai. Ih, o outro foi pro gancho também, meu Deus. Os zumbis tão me ajudando muito aqui. Tá convocado na passagem. Ai, não! Isso aí é crime, isso aí é crime. Isso aí é crime. Meu Deus, vai dar muito ruim. Ele tá vendo todos nós. Ai, meu Deus. Meu Deus, tá tudo fechado desse lado, cara. E o zumbi campera na passagem, meu. Eu me campero. Morri, gente. Faleci. Ele falou, viu? Ele falou isso aí. Oors. Legal. Ai, que morte horrível. Morri, galera. Ele pisou do lado dela. Caraca! Foi do lado, foi do lado. Faleci, gente. Todo mundo de Resident Evil. Aí, ó. Pronto. Ai, meu Deus. Nossa, eu não comi nada até agora. A fome vem. O ônibus deu problema em Silent Hill, ó. E paramos aqui. Nossa, quem que ofertou? Ah, não, mas eu mesmo ofertou. É mesmo ofertando. Acho que não vai, não. Não, ele tá acertado. Ele acertou. Quando seta na sala, a oferenda não valeu. Ah, não. Então, se vocês estão falando, é isso aí. Eu só concordo. Eu só concordo, gente. É isso mesmo. É aquela verãozinha. Da hora, hein? Muito bom. Vocês estão falando é isso aí mesmo. Se vocês estão falando, eu concordo. só balança a cabeça e aceno. Midwich. É o famoso sorrinho e assim. Meu Deus, a cabeça dele desapareceu antes da câmera entrar. Tô índia. Tô índia, cara. Ah, agora cadê a... Nossa, não dá pra ver nada. Tá legal, tá bem condizente. Isso aqui virou um nervo, né? Condizente. Esse item é uma costa. Peguei aqui. Aqui, Monique, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ah, mas não é Monique essa aí não, doido. Eu sou a Aida. Eu sou a Aida. Eu sou a Aida. Ah, mas já começou esse inferno. Eu não consigo... Ah, opa, Midhead. Eu quero mostrar o jogo pras pessoas. Cuidado, Monique. Tem os outros. Se você dá a lâmina no chão, ele vai te dar um golpe do chão, viu? Tipo agora. É, mas graças a Deus eu tô ali. Você dizia onde? Sim. Melhor é tipo... Tipo agora. Ui. Ah, Pyramid. Vai pegar os outros ali. Eu tenho que mostrar o jogo pras pessoas. Entendeu? Eu sou a streamer. Eu sou a dona da bola. Aquelas, né? Nossa, o grito... O grito da Aida é tenebroso. Carai, viu? Não, o grito... O grito da Lisa do Silent Hill tem um medo, eu juro. Nossa, sim. O da Lisa é feio mesmo. O dela é um grito... Já tô no gancho, gente. Nossa, tá usando brinquedinho. Brinquedinho. Aí é malvado. Já tô aqui no gancho. Alguém fez o atirro dos gritos dos personagens. Ah, hoje eu vi o carinha... Eu vi o ator que... Que fez a voz do Wes, que era... Conor alguma coisa, o dublador. Agora é o seguinte... Você tá de brinquedinho. Você precisa achar o totem. Vem aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui, ó. Tô seguindo a Rebeca, tá certo? Vem cá. Tá aqui, ó. Tira seu totem. Ele tá aqui, galerinha. Ih, o arame. Ele tá de skate. Ele tá de skate. Ele tá de skate. É, uma hora o Maiazinho vai ter que jogar de sobrevivente, hein? Valeu, Giralda. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu pisei no arame farpado sem querer. Ah, inclusive, toma cuidado que ele deixa uns rastros de sangue e arame no chão. Se você passar em cima... Uhum. Ele consegue te mandar pra gaiola. Puta merda, hein? A gaiola não é o gancho. A gaiola das popozudas. É, literalmente isso. Me viu de novo? Ô, meu pai, não, 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 não. Vem cá e vou. É o outro, gente. Gente, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas tá bom. Galos. Obrigado. Ah, esse aqui já tá coisando. A Rebeca tá ali do lado também. Certo. Vai dar ruim isso aqui. Ih, tá, 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 tá. Eu vi vocês, achei vocês. Cara, ele tá embaixo. Eu achei que ele tá embaixo. Ele tá embaixo, ele tá embaixo, por favor. Help me. Agora é isso aí. Ajudei, gente. Dois segundos e mais eu ajudei. Ele subiu, ele subiu. É isso aí. Foi em mim. Tô seguindo o Carlão aqui. Toca, 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 toca. Não dá esse negócio. Ah, não tem gen aqui nessa sala. Não, cruel. Desubando. Ih, Monique, honesto. Tá, beleza. Gente, não esqueçam... Ai, toda vez que eu vou falar... Eu não posso falar enquanto tá reparando o bagulho. Manique, ele... Manique, ele... Ele tá vindo aqui, Manique. Ele te acertou com o poder. Através da Paris, amor. Sério? Aham. Ele... Eu nem vi, cara. O poder dele, ele dá um golpe em linha reta do... Do chão. Aí quem tiver nessa reta... Toma... Que inferno. Tá comigo, viu? Primeiro andar. Cosplay tá aqui. Tomei. Respeita a minha história. Vem cá. Ai! Ah, quase que deu tempo. Olha... Cadê Monique? Cadê Monique? Tá ali do lado. Monique? Monique... Tá lá em Raccoon City. Não sei do que você tá falando. Não, não. A gente precisa te curar, mulher. Cadê tu? Ah, tá. Então, beleza. Tô aqui. Não sei onde eu tô. Aqui onde? Não sei. Olha pra trás. Ele ainda tá comigo. Nossa, ele veio ali. Ui. Ah. O Luke falou, agora que a Moni vi sem DBD. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, Luke. Eu tô só... Existindo no jogo, entendeu? Ele ainda tá comigo. Segue reto no corredor. Tomei. Eu tô só existindo nesse jogo. Você não tá entendendo. Mandou pra gaiola. Tá lá em cima. Help me. Gaiola das copozudas. Tomei. Gente, não esquece de compartilhar a live. Eu sei que eu não sei jogar, mas é isso aí. É sobre isso. E tá tudo uma bosta. Me deu. Acabei de sair do carro. Obrigado. Ele me acertou, filha da mãe. Eu tava pulando. Eu tô pulando. Não, 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 não. Ai, porra. Putz. Eu adorava que era uma bosta. Eu sabia que tá aqui. Podia ter dado muito ruim isso. Ele sabe. Calma. Ó, alguém vai se candidatar a seu próximo killer e o Maiorzinho vai de sobrevivente e o Teteus vai entrar também. E eu vou de morte. Ai. A gente vai fazendo revezamento. O Maiorzinho acabou que não deu. Não. Aqui não tem. O pior lugar pra loupar. Aqui, aqui tem. Ele tá em alguém, hein? Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Ah. Ih, ela tá aqui. Oh, oh. Desculpa. Tá matando mais que o Killer. Meu Deus. Tá. Ai, eu sou um péssimo a mim. Ai, inferno! Desculpa. Ah, lixa. Não. Tá limpa. Meu Deus, isso vai tá muito bom. Tá ligado. Eu não tô ouvindo raio de terror. Eu tô sentando de pequenininho. Foi mal, velho. Prova de desumano. Mas tem que procurar tudo. Ele... Que desumano. Nós tem que procurar o Deltóten, cara. Liquidinho desumano. Liquidinho desumano. No pé. Nossa, foi no... Eu tirei o pé do chão, passou o risco. Mas eu nem respiro aqui quando tem esses testes de perícia. Por exemplo, agora que eu não prestei atenção. Mas me odeia. Acobadíssimo. Não. Não, não. Ai, desculpa. Ai. Mano, o botão de ação persegue, né? Tá com você, Rebeca. Ai, boa. Vou te ajudar mais. Tem mim, tem mim, tem mim. Ah, eu trouxe de novo. É, é por isso que perguntei. Ele tá no segundo andar, no primeiro. Tá no segundo. Certo. Ele tá com a perk dele. Sofia falou que eu tô tentando fazer algo. É, estamos tentando, né? Vai conseguir? Provavelmente não. Não. Rony, você tá com o mapa. O botão direito você acima. Sim, eu já... Você pode ver onde é que tá o gen. É, é que eu tava procurando isso mesmo. Ó, tem esquina. Vem cá, mano. Boa. Acho que lá em cima tem um. Tem um? Tem. Guia-me. Guia-me? Ih, ferrou. Se eu tenho que guiar... Eu só te perdi. Como chega lá em cima? O problema é chegar lá em cima. Eu tô aqui. Cura aqui mesmo, ó. Dá pra subir aqui nesse escondimento. Dá. Ah, beleza. Tá. É aqui? Ah, achou. Boa. Ó, um totem. Aí. Gente, eu tô morrendo. Esse gen só pode curar. Não. Cura a Rebeca. E eu que tô soltando arame aqui. Daqui a pouco eu tô na gaiola das popozuda. Ai, meu Deus. Prontinho. Gen duplo aqui, pessoal. Tá. Vai comigo ainda. Certo. Eu posso instalar armadilha? Pode. Você bota um escuta e você vê de onde ele vai vir. É o perk da ida. É só apertar essa, se eu não me engano. Ih, Rebeca. Faz rápido. Eu acho que eu apertei aqui. Acho que... Se você tá vendo a aura dele ao redor, funcionou. Ele tá vindo debaixo, Monique. O perk, ó. Sim, sim. O desespero é ótimo. Ai, meu Deus. Foi exatamente no segundo que ele tava vindo debaixo, pessoal. Vocês não tão entendendo. Que bom. É. Funcionou muito. Ajudou muito. Na hora que ela apertou, aí tá lá o pirâmide subindo. Tem que ir pra esse heredal aqui de cima, né? Monique, ele ainda tá ali perseguida. Não. É, tá em cima. Acho que não. Não tô escutando. Tá bom. Incídios? Eu acho que sim, velho. Ele chutou o gene, tá perto dele mesmo. Ó, o André mandou aqui, ó. Porque o pinheiro não se perde na floresta. Porque ele tem uma pinha. Cara, eu juro que veio o ataque dele de muito longe. Não sei nem de onde. Ai, eu não vi ele vindo. Ai, me ajuda, amigo. Tomei. Salve-se primeiro. Depois vem me ajudar. Help. Coitada da Aida, gente. Vai tá muito ruim isso aqui. Eu tô só me afobando aqui. Ajuda chegou. Ah, não. Aqui não tem a janela. Dá pra ajudar? Não. Agora dá. Boa. Gaiola. O André, obrigado pelo fato. Eu vou, eu vou. Você quer que eu vou ou você vai aqui? Valeu, gente. Pode ir. Bora fazer aqui. Tá todo mundo cagando arame farpado, disse o... Ele caiu no buraco. Disse o clavier. Não, tamo tudo cagando arame farpado. Nossa, você imagina cagar arame farpado? Meu Deus do céu, gente. Ei. Ah, valeu. Please. Pronto. Ah, valeu, valeu. Gente, eu tenho que pegar totem? Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Ou eu tô de boa? Volta, 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 volta. Ok. É? Não é nem pegar totem. Ai, gente, meu olho... Ah, tá. Gente, o meu olho tá... Sabe quando, tipo, você tá estressada e o olho fica piscando? O meu olho tá piscando. Meu... Pai eterno. Ele tá ali, gente. Eu só vi a coisinha vermelha e o vidro da fumaça. Tem alguém trabalhando na missão? Piscadinha, aliás. Eu tô tentando chegar num lugar. Calma. Ai, eu desci pelo buraco ali. Ele tá vindo atrás de mim, galera. Eu chego ali. Tô tentando chegar no andar de cima. Tem que te curir, Moni. Ah, se quiser eu agradeço. Eu acho que ele... Give away. Ó, a Sofia falando que é divertido me ver jogando. Mas eu não sei nem o que eu tô fazendo, Sofia. Eu não tô jogando. Eu tô só correndo pelo mapa. É basicamente isso. Jogar, eu não sei se pode chamar o que eu tô fazendo de jogar, né? O que? Não! Não, 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 não. Aí embaixo, tá aqui. Onde que tava aquele... Que a gente tava coisando ele? A gente tá aqui atrás. Pra onde a gente tava indo. Aqui, né? É a Jill. Ai, pera aí. Tem que encontrar. Aqui. Tá vendo? Tô. Uhum. Tá aqui. Não! Cruel. Deus do mano. É isso aqui, né? Ai, Jesus. Tem um token aqui também. Ah, droga. Não deu. A tentativa foi boa. Só nos gritos, gente. Eu jurava que tu ia passar pela porta e ia falar. Eu jurava que tu ia passar pela porta e ia dar tempo pra fazer esse save. Alguém vai salvar a Rebeca, por favor. Se você tivesse jogado o Rebeca e eu sair da porta, ia dar. Ele tá aqui. Eu tomo. Estou morto. Ai, não. Matou? Matou mesmo? Se eu for pro gancho agora, eu morro. É rendar uma facada na cabeça. Ah. Brabo. E Joseph. O problema é que não dá nem pra usar os pallets, ô Xuxubilu. É muito rápido. Ó, ele ficou aqui flutuando com o exorcista. Que lugar da mãe. Quando ele chuta, ele destrói sua armadilha, tá, Moni? Tá. Nossa. Na gaiola. Fui que beijo. Caralho, tá longe pro senhor, caramba. Vamos, Eida. Vamos, Eida. Mamone, ele tá aí. Filha da mãe. Nossa, ele chegou muito silencioso, cara. Ele chegou muito silencioso, véi. A gente tá aqui. Pô, tá longe na hora que você tá jogando com esse. Não. Eu tô jogando com a Moni, pro pessoal. Ih, ele tá aqui. Tu me levou pra morte. Tu me levou pra morte. Tu me levou pra morte. Ele se livignadão. Me levou pra morte. Foi com ele, tá. Isso foi cruel. Isso foi cruel. Isso foi pra caramba. Toma ele, não vale. Toma ele, não vale. Ele tá jogando o negócio no outro lado. Caralho. é porque ele é silent, disse o André muito bom, muito bom gente, não vão embora da live eu ainda vou aprender a jogar, só que não tô falando isso só pra vocês ficarem na live cruel usar mementa aqui caraca do nada bora ida, bora ida bora ida quer que eu te cure vai ser tá aqui, bate pra gente corrom, corrom meu Deus do céu meu Deus do céu os portões são no primeiro andar, tá, Moni? Aí é o segundo aliás, no térreo, né? ai, meu Jesus ai, onde tu caiu era o primeiro portão só que ele tá tentando ai, morri morri, gente é, também todo mundo morreu eu vou ficar aqui no símbolo do Silent Hill vai que eu invoco o Samael aqui pra me curar ai, credo, pra me curar no jogo, hein? mó rolê aleatório ainda não morre ai ai ele vai me levar, né? o jeito que eu mandei vai vai nojento capô capô, escapou sim vai deixar fugir? não que bosta matou me matou, gente ai ai gaiola das popozudas ainda coitado ai, legal foi alô, este boa boa tá, essa aqui o o heliponto tá fechado sim, é o lado da biblioteca, né? que cabe, é? olha que olha o adon que ele tá usando já começou todo mundo infectado puta merda, hein? calma aí que suja não acredito vamos rachar esse spray aqui, pessoal ó isso aqui não é meu ah, é, então tá bom então eu vou procurar outro, né? tem mais de uma carga, Monique achei, achei não, achei um aqui não, achei um aqui boa aqui, amigo, ó toma esse, ó já usei ah, sim aqui, ó é só me curar, credo tem um no chão pra você aí, ó valeu, valeu ah, foi mal ah peraí pronto pronto todo mundo já usou o Rexona é, eu não Rexona não te abandona 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 agora o meu abandonou abandonou? abandonou porque o killer tá em mim ele tá no hall, gente meu Deus você deve ter visto aí, né, Monique com vínculo ele tá vindo pra cá? esse é Dex, gente meu Deus do céu que eu fiz? esse é Dex de novo? não fiz eu fiz alguém tanca pra mim aqui, amigo, aqui, ó parado que da hora a roupa dele que da hora a roupa, cara muito legal ele está perseguindo o Chris por que será? Chris de ver gritar, né? 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 peguei eu já fui pro gancho, né? ai meu Deus e aí, Portuga, tudo bom? ele tá aí, gente? ai, caralho ele me derrubou tá, ele tá levando o jogo a sério vamos levar a sério ele tá judiando da gente da porra, fica sério a filha da mãe quem que é o killer aí? é o pilhão ele tá vindo aqui corre, corre ai, fodeu ai, tô no gancho, gente eu vou ir, eu te tiro por aí ele tá vindo de lá mesmo? tá, tá vindo ali tô vindo não ih, agora eu lasco, mentira tô escutando um raio de terror de ano longe sai, Wesley Wesley o que eu achei? Alberto Oscar eu chamo de Wesley sapatão, mas eu tô ok ai, ai, ai cura, cura, cura nossa, o gente explodindo ele, ele tá de eruption, é? tá, tá acabou esse spray aqui que eu tava usando? não, ainda tem uma carga dele, não tem? acho que não ai, amiguinhos ai, meu deus do céu Moni, corre ai, meu deus tô no raio aqui, gente com a cura calma, calma, calma calma ai nossa, pegou o Leon ai, Jesus vai dar ruim isso aqui vai dar ruim isso aqui não cura ele, não peguei ele aqui oi, senhor Wolf não, eu joguei duas vezes DBD, na real quando saiu o primeiro capítulo e a bola carai adeus, velho amigo fala exclusiva ai, caraca nossa, gente tá muito difícil de consertar esse bagulho aqui tá louco porque tá explodindo toda hora ele tá com o pé ai, Monique gente me pegou então, gente eu já tô dead on hook vou deixar no chão eu já tô morrendo aqui já minha câmera me cura ele tá com a gente novo solta, solta, solta ele vai dar merda aqui muito aleatório né, Portuga Rebeck e Ada no Projeto W, né eles poderiam ter lançado a Rebeck e a Ada de skins e a Jill e o Leon pra essa faria bem mais sentido ah, Jill e o Chris olha isso é pois é mas enfim tá todo mundo no jogo não tem mais o que reclamar eita periola alguém tem que me ajudar aqui agora é, infecção no máximo tem que tirar ela ele tá com a Dom por que eu não vi com isso na última pior que a Ada tá aqui, ó só se arrastando coitado gente, alguém tá no céu aí tá Monique eu não vejo a hora dela por que? ele tá de nocaute? não ai, cai não cai não cai agora ai, meu Deus caraca, a gente não fez nenhum gerador ainda a Monique ainda tava no chão ai, obrigada Teteus tá indo aí tô aqui, hein corre ah, não acabei de cair por que pariu a merda eu vou salvar o amiguinho no gancho eu vou lá eu vou lá dessa vai obrigada Marcelo obrigada pelos seis meses quer que eu te cure? quer cura? ah, já curei não, eu tava sem reto não machu, eu não sei eu não tava ouvindo nada eu tava ali eu juro ué ai, porque você se limpou quer cura também? oi ai, meu Adam peraí ai, desculpa peraí, eu tô desconcentrada e ai, decifra eu tô gostando mas é a segunda vez que eu jogo, né ai eu fui simplesmente apareceu na ponta da saída da internet ó, o Teteus tá no gancho tá, eu tô indo tô indo tô indo tô indo gente, eu tô trabalhando na missão, tá? eu tô procurando o gancho onde tá o Teteus aqui ele tá aqui do lado de fora ah, tá já achei já me ajuda a curar ele quer ajudar? tô ele tá comigo ele tá comigo eu vou fingir que não vi também nossa, cura rapidinho em dois, né? sim valeu nossa se alguém puder curar também acho que eu tô meio na merda aqui não, tá não não? ah, então beleza então ela é que é lerda mesmo pronto, ele saiu ele saiu, ele saiu, gente eu acho que ele foi em vocês oi? tá aqui tá em mim ai caramba a gente não fez um fucking gerador ainda nessa caralha não tô conseguindo usar o negócio do mapa na mania que tu não tá mais com o mapa não tu pegou o spray eu acho ah, eu derrubei meu infelizmente infelizmente você troca aí você tem que apertar ah, tá putz se você apertar R você dropa o spray ai, eu perdi o mapa então tá bom, velho ah, que saco se você apertar R você dropa o item gasto não, gente não, esse totem aqui é é é caraca, ele tá de eruption velho tinha esquecido você não morre não, né Linho você é o segundo, né é obrigada, Luiz muito obrigada pelo resub tamo junto 27 meses caramba muito obrigada caraca muito tenso, cara salvei o amiguinho ai, desculpa putz ai, meu fone tá saindo do meu ouvido ai, desculpa gente, cuidado eu acho que ele tá indo pro hall não, tá não, tá vindo aqui é, tá vindo aqui, tá vindo aqui me dá ruim isso aqui tô não, tô não relaxe tá não, né tá não tá não, ele te ia e aquele amiguinho ali amou é o que todos dizem é, mas é é, beu na cara as amiguinhas tá em mim de novo obrigado amiguinhos ajuda, por favor deixa eu terminar vocês viram ali no corredor, né ai, desculpa avistei, avistei eu ainda não avistei nada ele, ele, ele ele, ele tá perseguindo o Leon, gente permiso novo meus amor calma calma, calma, calma calma calma, tá tinha facada boa ó, tem um gen ali embaixo eu acho, ó não o Nick, ele tá aqui ai, meu Deus tô ouvindo a música de desespero cacete, mano nossa, ele deu uma volta, velho ih, essa sala é uma bosta tomei tá comigo, viu ai, corvo Guivo Guivo, não tá mais eu não sei onde ele tá agora achei aqui tá comigo ai, meu Deus que dia vai jogar com os dubladores novamente eu chamei a Rebeca, Matheus mas ela não tava em casa ela falou que não sabia que horas ia chegar então daí acho que não vai rolar ai, eu chamei vocês, né chamei a galera tomei hum, o esforço eu tô trabalhando aqui, gente caramba, você tá do outro lado do mapa tá, trouxe 60 aí, ó ai, meu Deus alguém tá precisando de ajuda? quem tá no gancho tá vindo aqui, gente corre tá ligado que meu Deus eu tô num gerador aqui, tá? ó, tem apoio aqui do da menina lá ei, caramba eu vou ter que largar aqui vou ter que largar aqui tá não, tá não, tá não tô procurando o caminho aqui pra ajudar segura segura aí eu tô perdida nesse RPD parece que eu nunca vi um RPD na minha vida mas a versão do DBD, Munique eles modificaram muito não, pra mim é um novo RPD, cara pra mim é o mapa antigo do RPD tava mais dente só que tava tendo muitos problemas dentro do jogo ele era muito grande é porque é o que muita gente falava tipo, o mapa é perfeito pra um jogo de terror mas não pra um jogo onde você tem que lupar um killer eu tipo, tinha corredor muito estreito ambiente muito fechado ai, ele me viu aqui, merda bosta, ele me viu ai, não acredito, gente vou pro gancho eu vou de morte merda coitado do Leon ainda tá no chão ii, acho que eu vou morrer ii, acho que eu vou morrer, não ii, vou morrer não não vai não segundo gancho tá, beleza, beleza, beleza quem que tá no gancho que a gente já acho que eu tava ah, tira ninguém tá no gancho não tá só ferido essa mão tá meio suspeita as animações ficam todas meu Deus, não consigo na escada é muito ruim de realizar as animações do jogo ah, tá tá vendo ele pela portinha do hall pessoal tá, vamo vou tentar voltar lá onde eu tava avanço salva o jogo aí primeiro ai, ai, ai não, isso aqui foi sacanase o hit foi cai, morri tinha achado um gerador por aqui meu Deus, onde é que tava tô toda perdida aqui um gen que você pode ter feito na partida passada, Monique não, não, não eu tava nele agora há pouco na real eu tava nele agora há pouco não tem um aqui, ó ele tá com alguém tá em mim ah, tá vou ligar o gen do hall então, galerinha não carai, desculpa Monique do lado vai gritará não morri foi foi ok, ó vocês viram a animação de morte? sim, o Maezinho fez questão de fazer esse parque ah, foi verdade que é no hall ah, nem deu pra ver cara, parando pra pensar o Wesker se ele matar os quatro com essa animação ele leva quatro murros na cara vocês já repararam nisso? caramba, é tá vendo? não sai totalmente ileso não não, tá, querido todo mundo dá um murro na cara ele leva quatro murros na cara e não quebra o óculos ai, ele me viu caralho, mano ele me viu puta que pariu, velho onde você tá, mano? não posso revelar agora ah, tu viu, né aham ele pula escada é verdade? pula Jesus amado todo quilo tem um pulinho só que ele pula muito mais rápido cara, separou e é nóis, entendeu? ai, meu Deus do céu a maioria tem mais ódio provavelmente é o Chris, né? olá, Douglas bem-vindo cadê o Chris? ele devia falar, né? quando visse o Chris Cris Cris, Cris cadê você? ah, mentira que tu me viu pra matar o Esker, cara tem que ser o Chris e a Sheva, mano é tem a skin dela também só que carai, é cara é cara, não é? é bem cara ah, não o Portuga falou que ele tem uma fala especial quando mata o Chris ele já 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 vamos descobrir tomei morri eu não joguei de Chris nem ah, que eu não tenho a roupa do Chris olá time to die Chris quem que tá de Chris? eu é, acabou de falar isso montava, né? apareceu a legenda sim aí ele tá aqui ele já levou dois minutos na cara, gente ai, ele me viu bosta bosta, 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 bosta monique, eu acho que ele tá bem aí não, ele tava onde eu tava ali ele tá onde a Matheus caiu agora, ó dá só uma olhada girando na tua câmera aonde a Matheus caída é onde ele tá ai, gente cadê monique por mais longe que tu puder e procura a escotilha que a tua chance de vir agora é a escotilha sério? sapão sim ai, meu Deus pode ir nascer em qualquer lugar ai, meu Deus ui, gente até eu achar essa escotilha é bem chato o espalho dela aqui, viu tá, vamos lá não, mas nesse mapa nasce no de cima também, amigo não, corrigiram 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 é, acho que corrigiram então é só no primeiro, no térreo, né, agora é tá antigamente, realmente, podia aparecer dizem que corrigiram não sei se foi corrigido mesmo ô, Nick, tem um spawn dela na versão antiga que ficava naquele escritório onde tem as trancas do cadeado do Leon dá uma olhada lá às vezes, spawna lá tá, eu tô procurando aqui é o outro escritório da outra ala não, sim, sim eu tava procurando aqui aproveitando que eu tava aqui ela faz aquele barulhinho bem característico você escuta até de longe aí é fechada tá atuindo ô, eu tô ouvindo, Monique você tá ouvindo? tá aí volta aqui